Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! Salve, salve! It's true, I know You are the best thing that has happened to be Get up on the floor Dancing all night long Get up on the floor Dancing to the break of soul Get up on the floor Dancing to the break of soul Get up on the floor Dancing Dancing is what to do Dancing's what breaks my soul Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me feel Dancing is what to do Dancing's what breaks my soul Dancing's what breaks my soul Dancing's what makes me feel Dancing is what to do Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me feel Dancing is what to do Dancing's what breaks my soul 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 Chama, moinho de pedra. Toma aí, os pilotos, sua pura brutalidade. Chama, se deu uma largada. Olha aí, ela tem tesinha, meu Deus do céu. É, vai, lemas, o Roya. 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 Bora, pô, rodar já? Que menino bom, bicho. Olha, eu fico inveja. Dá vontade de chorar de emoção. Olha. Parabéns. Puntes, 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 estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Brincadeira tem hora, brincadeira, brincadeira, brincadeira tem hora. A mulher, a brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Brincadeira, brincadeira tem hora.